Olá galera, quero apresentar para vocês a nossa 3R5 com grupos Ram Rival nas cores Montserrat. O quadro é o nosso tradicional 3R5, é uma bike que tem uma excelente transferência de energia da pedalada para a roda traseira, então ela mantém muito bem a passada no plano, é uma bike com uma geometria neutra que vai favorecer muito bem as escaladas e sprints. O guidão é o nosso tradicional guidão da 3R5 com cabos todos internos, então a bike fica com visual limpo, bem legal, canote em carbono também, silincele italia flight boost, o grupo como eu mencionei é o SRAM Rival, então freio hidráulico com disco 140mm, cassete Rival com 11 e 28 dentes, pé de vela Rival também com coroa 36 e 52 dentes, câmbio traseiro e câmbio dianteiro também são SRAM Rival. As rodas são da Brave, já tubeless, prontas para tubeless, com pneu 28mm Vitória Rubino Pro.